Novos dados salvos No modo assistido, o jogo fornece uma lista de pistas à medida que elas são encontradas Permitindo aos jogadores consultá-las durante a investigação Além disso, os jogadores são informados sobre respostas incorretas Para ajudá-los a entender onde pode ter errado em suas hipóteses No modo detetivo, o jogo oferece uma experiência investigativa mais realista O jogador não receberá dicas ou nenhuma forma de assistência Somente uma hipótese totalmente correta da cena do crime Pode levar a todas as respostas corretas necessárias para resolver o caso Cara, eu sou detetive, então eu vou jogar no modo, porra, vamos supor Matar alguém Eu vou ter que descobrir o que aconteceu, porra Nem todo mundo sabe, tá ligado? Sendo Investigators É um jogo de detetive de grande dificuldade Os casos mais desafiadores exigirão elementos de teste de hipóteses Este jogo pode ficar ainda mais divertido quando se joga com um parceiro para trocar ideias E debater teorias Olha, isso é maneiro Prepare-se para desafiar o seu cérebro Pressione qualquer tecla para continuar Termo de responsabilidade Esta é uma obra de ficção Nomes, personagens, lugares e ocorrências são produtos da imaginação do autor Ou são usados de forma fictícia Qualquer semelhança com eventos, locais ou pessoas reais Vivas ou mortas é mera coincidência Ou seja, esse cara não é o assassino que fez um jogo Sendo Investigators é uma experiência criada para fãs de histórias de detetive Do gênero True Crime e de Escape Room Hum, muito bom Eu gosto dos dois temas Não se pretende de forma alguma replicar cenas de crime real E as etapas envolvidas para resolvê-lo Este jogo foi projetado exclusivamente para a diversão e entretenimento do público-alvo que se destina Ou seja, vou jogar esse jogo e vou cometer um crime igualzinho do jogo Pelo amor de Deus O que é um gênero True? Um gênero True Crime é tipo crime verdadeiro, tá ligado? True é tipo verdade É esse o nome que você quer gravar em nosso dêemlice? Sim Criando seu fio de data Recording completo Bem-vindo para a sala de cenas de crime Tá, aqui eu observo você Tá Eu sou muito detalhista Então detalhes são Ou seja, nem tudo que abre e fecha é importante Caralho, esse jogo vai ser difícil Cara, isso aqui vai ser muito massa Pare um pouco Eles já estão dando tudo Legal Ok, vamos Salve mano Gabi, tamo junto Dois anos, tamo junto Obrigado Obrigado Sérgio Obrigado Sérgio Obrigado Sérgio Obrigado Sérgio Eu estou bem Ok, tá Iniciar a avaliação Entendi A polícia A polícia prendeu um homem E eles suspeitam estar prestes a roubar um banco Beleza, a gente sabe que o suspeito está prestes a roubar um banco Não, 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 não Salve peixe, beleza mano Tô passando pra agradecer, velho Na época do Face, mano, ganhou um sorteio seu de mil real E foi o que me ajudou a comprar um PC na época E hoje em dia, tipo, trombar vocês dentro da RP É foda, mano Sou o véio do desmanche lá, mó satisfação, mano Tamo junto Tamo junto, mano É nóis, brigadão, velho É nóis Obrigado pelos beats, Aninha Então a gente sabe que o suspeito estava prestes a roubar um banco A polícia conseguiu que o homem revelasse os nomes de seus cúmplices Então, beleza A gente sabe que o suspeito estava prestes a roubar um banco E a gente sabe o nome deles Né? Não A gente sabe quem é o suspeito e o nome de quem estava envolvido com eles A suspeita é de que o homem e seus cúmplices também possam Estar envolvidos no roubo da bolsa de Ellen Turner O cara quer roubar um banco e vai roubar a bolsa, velho Porém, tudo o que a polícia tem são os itens da van Que seria usado para fuga A ficha criminal dos três homens que iriam assaltar o banco E o relatório de ocorrência de Ellen Turner Calma que o meu TDAH Sabe o que é foda nisso? É um TDAH, velho Tá Usando o que está disponível, você pode responder as perguntas feitas nesse arquivo do caso? Ah, isso é um teste para mim? Usando o que está disponível, você pode responder as perguntas feitas nesse arquivo? Sim Não entendi, não era para eu escrever? Lanterna L, câmera C, I visualizador, N bloco de notas Não, eu tenho que ver a ocorrência, né? Tá, quem foi o motorista da fuga? Vamos lá Na situação A polícia prendeu um homem que ele suspeita estar prestes a roubar um banco Eles confiscaram o dinheiro da van A polícia conseguiu que o homem Revelasse os nomes de seus cúmplices A suspeita de que o homem e seus cúmplices também possam estar envolvidos no ovo A ficha criminal dos três homens Mano, mas Ué, não entendi Como é que eu sei que é o homem? Não sei, cara Oxi, mano Mas aí não faz sentido nenhum Calma aí, pô Caralho Não, porra Nem vocês entenderam, mano Eitor mandou dois reais Gabi Peixe Acabei de virar sub Manda salve Rapaziada Segue no insta Arroba Gomex 002 Fudeu Se não for Que é isso, pô Mas aí você me pegou, né, jogo Ah, tem Tá, beleza Calma Vamos lá Meu plano mestre Banco Clover Remessa mensal de dinheiro Lorenzo enviará para todos nós a data exata Parte 1 da remessa mensal de dinheiro Tá Janela de 20 minutos Cada segundo conta Estar em posição às 3h15 A gente tem o nome de Lorenzo, né Lorenzo vai enviar, né Beleza A gente sabe que o Lorenzo Muita atividade Segurança mínima Segurança setor Remessa mensal Atividade volta ao normal Para volta de 16 Talvez temos, tá Blá, blá, blá Aí aqui é a divisão Motorista da fuga 25% A gente sabe que A gente sabe que Lorenzo não é o motorista Então Porque não tá dizendo o nome dele aqui, ó 55% Bolou o plano A gente sabe que quem bolou o plano É o Lorenzo Lorenzo Tem um Lorenzo e um Lourenço? Ou é bug de tradução? Puta merda Porque na minha cabeça Lorenzo é o cara que organizou aqui Pô, mas isso aqui O jogo trollou, né Eu não sei se é bug, mano Tá, a gente não sabe Quem é o motorista do plano ainda A loteria anuncia Os números de sorteado Para quem garantiu o seu bilhete Exclamação Rifa Beleza Nenhuma mensagem Elintani Não tem nome Né Opa Temos um nome aqui Carter Frank Um metro e setenta Carter é conhecido por ter feito falsificações Mas como isso nunca foi provado Ele nunca foi condenado Harry Stead Sulta em fevereiro Puta merda Young Roubou o dinheiro de mulheres Eu estive em casa Praticamente o manhã todo Eu fui ao Wake Up Cal Café Para me encontrar com a minha amiga Por volta das quatorze horas Nada de importante aconteceu Apenas contei a minha amiga Que o jornal tinha anunciado Os números vencedores de uma loteria Que joguei E acabei ganhando algum dinheiro Ah tá Por isso que roubaram Eu ia retirar o dinheiro hoje Fizemos planos de me encontrar de novo Para comemorar Como é que os caras descobriram Que ela ganhou na loteria Não faz sentido isso Como que os caras descobriram isso Como que os caras descobriram isso Não, mas ninguém Meu irmão Não existe isso Ó Vamos lá Comigo Não existe Isso De tipo assim Você ganha na loteria Os caras falam que João comprou o bilhete Na loteria tal E ele mora em tal lugar Ou é tal pessoa Você sabe que comprou em tal lugar Mas não sabe quem é Porra Sai do café Cerca de quarenta e cinco minutos depois Fui em direção A loja de conveniência Cart E foi nessa hora Que um homem vindo por trás Esbarrou com força em mim Toma aí Lá ele E quando percebi Ele já estava virando a esquina À esquerda Com minhas bolsas Nas mãos Você nunca acha que essas coisas Vão acontecer com você Até que realmente acontecem Tudo que eu consigo lembrar É que ele era um pouco mais alto Do que eu tinha Do que eu E que tinha cabelos escuros E pele clara Assim que consegui me recompor Eu pedi a alguém que passasse Me na rua Para chamar a polícia Tinha cabelos escuros Ele era um pouco mais alto Do que eu Ele tinha cabelos escuros E pele clara Então vamos lá Salvei A Elantana tem 1,67 de altura Esse rapaz Tem 1,70 Ele tem Pele branca E cabelos escuros Na realidade ele é meio calvo Cara Eu acho que é o Yong Porque ele já tem Pequenos furtos Invasão de propriedade Roubou dinheiro de mulheres Ele já está acostumado A fazer isso Então o cara que fez isso Com ela É esse aqui Com outros cabelos pretos Ah esse é castanho É ele mesmo Já descobrimos o que foi O Yong A gente já sabe que Yong É o cara que roubou Fácil Beleza A gente já sabe Porque ele é um pouco mais alto Pá Tranquilo Yong 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 Antony Escreve esse nome no chat Aqui aí mano Escreve certo Vamos descobrir quem foi o motorista da fuga Ué Eu só tenho isso Para descobrir quem foi o motorista Entendi Não faz sentido Mano Será que aqueles outros são suspeitos Ou eles são envolvidos também Me bateu essa dúvida agora E agora E agora É só suspeito né Por exemplo Aqui não está falando nada Sobre o motorista mano A única coisa que a gente tem Que é 25% da divisão É do motorista Não tem nome aqui mano Não é possível Que dentro da lata Ia ter alguma coisa Não tem mensagem Não A gente sabe que é Yong Antony Yong Vígula Antony Chat Nem vocês sabem Pô Só O único nome que tem Para mim aqui É o Tado Lourenço Isso aqui é o caso De um De uma resposta Tem que estar aqui Me bate forte E mandou Dois reais Fala Gabi Qualquer hora dessas Dá uma chance Para o simulador Com ping Não sei nem O que é isso mano Tô no B Será que eu tenho que usar Minha intuição mano Remessa mensagem Olha isso mano Mano Eu acho que não tem a ver Com isso aqui não Esse cara é focado em banco Esse foi o que roubou O celular não está O celular não tem o que mexer nele É um Nokia tijolão Essa porra Ah tem mensagens aqui Não tinha visto mano Porra Tem certeza que podemos confiar Nesse cara Ele parece confuso Eu sei que você odeia Imprivilidade Mas já vimos que ele pode fazer Relaxa Tenho certeza que tudo vai ficar bem Lourenço garantiu Principalmente que ele é bom No que faz De qualquer forma Ele só estará aqui Para ajudar a temporária Eu também odeio o Lourenço Mas alguém Que tenha o respeito Deve ser pelo menos Um pouco competente Ih está ocupado Ouvi algo muito interessante Será que bem rápido Já está Bem rápido E já está a caminho O chefe nos disse Para não usar esse número Se não for relacionado a trabalho Você é muito leal a esse cara Ele não é mais novo que você Nos conhecemos há um tempão Além de haver rumores Que ele já fazia roubos por aí Quando tinha só oito anos Ah, tanto faz Você está dentro ou não Podemos dividir 50 e 50